O registro mais antigo de uma tatuagem foi descoberto em um cadáver de um homem congelado da idade do cobre. Os restos mortais desse homem datam de 3.300 anos antes de Cristo. Mas foi só em 1891 que o inventor americano Samuel O'Reilly patenteou a primeira máquina elétrica de tatuagem do mundo. E o primeiro tatuador profissional foi Norman Collins. Ele abriu o primeiro estúdio de tatuagem que se tem notícia nos anos 20, lá no Havaí. E de lá pra cá as técnicas, equipamentos e tintas foram se modernizando. E hoje eu vou descobrir como é ser tatuador. E quem vier me explicar um pouquinho mais sobre a profissão de tatuador é o Evandro, que já é tatuador há uns 6 anos, Evandro. Isso, mais ou menos uns 6 anos. Como é que você começou nesse ramo de tatuagem? Você já pensou em ser tatuador ou não? Na verdade, assim, desde pequeno eu já desenhava, né? Desenhava no papel, na época era Dragon Ball e tal. Mas eu nunca, nunca falei, não, vou ser tatuador. Foi algo que veio naturalmente, assim, sozinho. E por que tatuagem? Você gostava de desenho? Aí você decidiu, quando você decidiu falar, talvez vou arriscar pro campo da tatuagem? É, eu já tinha sido tatuado, né? Com 18 anos eu fiz a minha primeira. E aí eu fiz a segunda. E eu já comecei a gostar um pouco a mais, né? Do normal. E eu fui em uma competição de tatuadores, onde tinha muita gente. Eu gostei muito do ambiente e meio que a tatuagem me escolheu. E eu fiquei apaixonado por esse meio e foi onde que eu comecei a aprender. A parte que você falou que você desenhava, você acha que você gostar de desenho ajudou você nessa profissão? Não, sim. A principal base foi saber desenhar pra ter um bom desempenho na tatuagem. E aí quando você foi sua primeira tatuagem, quanto tempo você treinou, testou, teve contato com o equipamento antes de você fazer a primeira tatuagem mesmo numa pessoa? É, sim. Eu primeiro, eu comprei um kit, né? Um kit na época de tatuagem iniciante. E comecei a procurar curso e tal, mas há seis anos atrás não tinha tanta informação igual tem hoje. Então eu fiquei um ano inteiro estudando por conta, treinando em pele artificial, até eu fazer a minha primeira tatuagem. Deu medo de fazer a sua primeira tatuagem? Ah, muito medo. Muito medo. Depois da primeira eu já não queria mais, eu falei, eu vou desistir, vou desistir. Mas tá aí, tá aí até hoje. E é bom reforçar também que as pessoas têm uma imagem de que tatuador fez qualquer tipo de tatuagem. Não, são vários estilos dentro da tatuagem, né? Sim, são vários estilos. E cada tatuador vai pra um caminho. Você é um estilo realista, né? Sim, meu estilo é realista, é rosto, animal. Eu sou especializado nesse estilo. Mas pra chegar até aí, precisa de uma boa base, vir devagarzinho fazendo o básico. E estudando sempre. Estudando sempre, até hoje. A questão do traço. Traço fino, traço mais grosso. O que define isso? É agulha? É a mão do tatuador? O que define isso? Sim, são vários fatores, né? A máquina, agulha, a mão do tatuador, a habilidade, a firmeza. Que quanto mais você faz o movimento, ele fica repetitivo e acaba sendo automático, né? Você segue um padrão e isso acaba chegando quase à perfeição do traço. E qual foi a tatuagem mais difícil que você fez até hoje? Que deu muito trabalho, que você ficou horas tendo que fazer? Como é que foi? A mais difícil foi um rosto que eu fiz do Ragnar, da série Vikings. Foi o rosto mais complexo que eu fiz, porque ele tinha toda uma textura de barba, a expressão do ator na série. E eu acredito que foi a mais difícil. Quanto tempo você demorou pra fazer? Ah, umas 23 horas, mais ou menos. 23 horas? Mas só foi dividido? É, em dois dias. Em dois dias. 23 horas em dois dias. Nossa, e sua mão não cansa? Costas? Ou você toma um cuidado de se alongar? Na verdade, na hora que você tá ali na adrenalina, você não sente. Então, na hora, você não sente dor alguma. Então, você tá empolgado, quer fazer, tá vendo o processo, vendo como tá ficando, você não sente. Hora que termina, uma hora depois, aí começa a vir. As dores. Você consegue me dar uma aula aí, numa pele artificial, pra eu testar? Consigo, consigo. Eu te dou algumas dicas, assim, você... Vamos lá, então. Sim, vamos lá. Meu Deus! Será que o Rodrigo sabe que tatuagem é pra sempre? Pois é, ele vai tatuar de verdade, outra pessoa. Mas vai ficar pro próximo bloco. Calma aí, que a gente já mostra pra você, tá bom? Vamos lá.